É, a gente veio aqui por curiosidade e acabou encontrando esse lugar aqui, que na verdade a gente é... Bom dia! Hoje, nosso dia começou cedo, mas o sol nem tanto, acho que o sol não quis acordar, quer dizer, acho que o sol acordou, mas as nuvens acordaram antes dele, né? E aí o dia não tá tão bonito e eu tenho percebido que quando eu filmo com o dia nublado, assim, as cores não ficam legais. Eu quero sol, gente, eu quero sol, eu enfrentei o inverno inteiro aqui esperando o sol, agora eu quero sol! Mas não tem problema, pra começar bem o dia, a gente vai no nosso café preferido, lá no Music Garden Café. E aí 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 Essa placa aqui tá avisando que eles vão fazer um parque aqui perto, porque se vocês verem, essa aqui é a parte, é a parte nova da cidade, que é a parte Fort York Então pra vocês se situarem, ali é o lago, então isso aqui é o extremo sul da cidade, e aqui é Downtown, a torre tá ali atrás, ó E aqui depois da linha de trem é como se começasse mesmo a cidade, ali do outro lado é a Front Street Aqui tem essa linha de trem que sai da Union, a Union é mais ou menos pra lá, e eles vão fechar toda essa parte da linha de trem e construir um mega parque Ali tá o projeto, assim, só pra vocês terem uma ideia do tamanho da área, tudo isso aqui é a linha de trem Pra lá, né, como eu falei, tá a Union, então aqui passa muito trem em direção à província, pra parte oeste da província, pra lá E eles vão tapar tudo isso daqui e fazer um parque aqui em cima Eu acho que vai ficar muito bonito e vai valorizar muito a área, se já tá caro essa área aqui pra comprar, imagina daqui a uns 5, 10 anos E aí E aí E aí E realmente o sol hoje não apareceu uma pena, porque eu gosto de fazer imagem com o sol, fica mais colorido, fica mais bonito, mas não tem problema não, tá quentinho, mas também não tá quentinho, tá fresquinho, então acabei colocando esse cardigan aqui, mas tá uma temperatura boa, e a gente resolveu sair de casa pra procurar um sorvete pra tomar, a gente sabe que tem um sorvete ali perto de casa pro outro lado, mas a gente queria andar pra esse lado aqui, então supostamente a gente viu, não no Google Maps, mas a gente viu no aplicativo de mapa da Apple, que tem uma sorveteria por aqui pelo Ontario Place, que a gente vai procurar, porque o Google Maps disse que não tem, então vamos ver quem é que tem razão, se é o Google Maps ou o mapa da Apple, e vamos ver se hoje a gente encontra um sorvete pra tomar aqui, com a vista bonita, mesmo sem sol, a vista tá bonita, pode não tá tão colorida, mas tá bonita. A gente tá vendo ali, tipo uns food trucks, assim, alguma coisa, que supostamente vai entrar, deve ser pelo outro lado do parque, nossa missão agora é encontrar como chegar até ali. Não tem acesso, é porque ali tem a Budwise Arena, e eu acho que deve estar tendo show e tal, então deve ser do pessoal do show, você que procurar outro lugar pra comer nosso sorvete. Agora a nossa meta é ir lá do outro lado, onde tá esse, sei lá, se é um barco, sei lá. Uma península que termina num barco, assim, vamos ver se a gente consegue chegar lá. A gente veio aqui por curiosidade e acabou encontrando esse lugar aqui, que na verdade a gente já tinha visto, já tinha ficado curioso, mas a gente nunca tinha dado a volta, que realmente é uma volta grande, que você tem que dar pra chegar até aqui. É tipo como se fosse o final do pier da Marina, e eles fizeram tipo como se fosse um... Como eu posso dizer? Uma... Qual o nome disso, amor? Uma... Proa? Proa? Não sei, você que é filho de marinheiro. Não, eu ia falar tipo carcaça de um barco? Ah, tá. Casco. Casco, é. Que é tipo um casco de um barco. Eu acho que talvez se tenha usado partes mesmo de um barco mesmo, e colocado aqui no final do pier, o pier é de concreto, e boa parte da construção aqui é de concreto mesmo, então você vê que não é de barco. Mas talvez a parte de fora que é de metal talvez tenha sido usada de algum barco, não sei. Mas o legal daqui é que você tem a vista da torre lá, ó, linda. Ali você tem o aeroporto, tem o avião passando agora pra me atrapalhar. E aqui, olha só, olha que lindo o pôr do sol lá atrás. Talvez um dia mais iluminado, fica até mais bonito assim, mais amarelo, mas mesmo assim tá muito bonita a luz aqui, tá? É um lugar muito bonito e tá vazio, talvez porque o dia não esteja tão bonito. Eu acho que num dia bonito mesmo, de céu azul, isso aqui deve ficar mais concorrido. Mais um desses lugares secretos que eu acabei encontrando. E olha só Desculpa Deixado Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Para o tempero da salada eu juntei o alho, o tempero de churrasco, o vinagre e um pouco de azeite de oliva. Dourei os milhos na frigideira e depois o tofu. Com o tofu já grelhado eu adicionei o molho barbecue. A salada eu montei com a couve, os pepinos e o molho que eu fiz. Completei com o milho e o tofu por cima. Música 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 Música